Tenho anseio em meu coração Tenho fome, fome Me alimento de muitas coisas Mas não sou saciado Ao meu redor vejo tantas coisas Atraentes e saborosas Mas não me saciam Nem me alimentam Tenho fome, tenho fome Procurei onde meus olhos Queriam saciar meu coração Mas nada encontrei E ao buscar em ti encontrei O pão da vida Que me deu a vida Que me sacia Me alimenta Jesus, tu és o pão vivo Que me sacia Me alimenta Pão vivo Me alimenta O pão da vida Te encontrei Te encontrei, meu pão vivo Meu pão da vida Te encontrei Procurei onde meus olhos Queriam saciar meu coração Mas nada encontrei E ao buscar em ti encontrei O pão da vida Que me deu a vida Que me sacia Me alimenta Jesus, tu és o pão vivo Que me sacia Me alimenta Pão vivo Me alimenta Pão da vida Te encontrei Te encontrei Te encontrei Meu pão vivo Meu pão da vida Te encontrei Te encontrei Amém